Oi gente, hoje a gente vai tentar gravar o zap. Isso mesmo, a gente pegou esses poopsie slimes pra atrair ele, igual aquela vez da LOL. E daí a gente espera que ele passe aqui, ó, na nossa janela, que foi assim que ele fez outra vez, né gente? Então vocês já escrevem aí nos comentários. Se ele passar, se ele fizer qualquer coisa, escreve nos comentários pra gente ver depois, que a gente vai analisar o vídeo pra tentar descobrir quem é ele, né filha? Ou ela, né? Porque tem muita gente achando que é ela. E a gente também tá desconfiado. A gente pensa por um lado, foi forte aquela vez, que ele me empurrou. Vocês viram o vídeo que eu pulei em cima dele, ele me empurrou? Mas depois ele mandou um beijo, escreveu de rosa, daí a gente tá muito em dúvida. A gente ainda não sabe o que que é, então vocês escrevam aí o que que vocês acham, tá bom? Vamos começar a abrir o poopsie, né? Vamos! Olha gente, que legal essa poopsie slime. A gente tem que abrir aqui do lado pra, aqui ó, tem que abrir aqui no adesivo, pra daí a gente ver as coisas que vem. Ó, vamos abrir aqui o poopsie. Olha gente, unicórnio food, unicórnio magic. Ai, unicórnio, mamãe! Uhum, olha, esse daqui acho que é o perfuminho. Ai! E a slime, a espátula pra fazer slime. Ó, aqui vieram algumas surpresas. Solta isso. Ai, pronto. Olha gente, e vamos ver o que vem dentro. Ai, ai, ai. Olha meu copinho. Ai, que bonitinho. Ai, que lindo, você já mostrou o poopsie. Deixa eu fazer o pessoal. Muito bonitinho. Ó gente. É um amor. Ai, que linda. Agora eu achei. O meu por enquanto foi o copinho. Esse é o copo, ó, ficou afundido. Ah, é verdade. Ai, deixa eu ver. Olha a minha, parece uma pizza. É uma filha. Ai gente. É uma pizza. Que linda. Ai, o copinho do meu é muito lindo. Deixa eu ver. Ai, que copinho rosa com glitter. Olha o meu por enquanto é glitter, ó. E é um pretinho com glitter. Ai, gostei. Parece galáxia. Parece mesmo. Agora eu vou abrir esse daqui. Olha que legal. É uma garrafinha de polsarrote. Ai, o meu é de pizza mesmo, gente. Eu adorei. Deixa eu deixar aqui. O que é isso? Que legal. O que é isso? Ai, acho que é um cantinho de campamento. Olha, gente. Olha, muito legal. Ai, adorei o teu, filha. Agora eu vou abrir esse daqui. Agora deixa eu colocar. Coloca aqui pro lado. Não tracalhar. E agora vamos fazer slime? Ah, você quer tirar aqui, ó. Hum, é o percumilinho. Esse é mais um, mamãe. Eu já te ajudo. Deixa eu ver o meu aqui. Olha, é o percumilinho. Um negocinho de unicórnio. Olha, gente. Esse é o meu. Deve ser cheiro de pizza, será, gente? Eu não sei. Deve ser, né? Esse aqui é o da Isa. Vamos ver. Olha, também o negocinho de unicórnio. Olha, é diferente o cheirinho dela do meu, ó, gente. É. Um de cada cor. Vamos fazer os nossos slimes? Vamos. O meu pegou a consistência. Pegou? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, que delícia. Olha. Que gostoso. Coloca ele aqui na mesa, então. Vamos colocar a Magic Glitter no teu. Coloca o pózinho mágico de unicórnio. Olha, tem bastante pózinho mágico. É? Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Olha, gente. Tá muito gostoso. Ficou um dourado, meio metálico. Muito legal. Deixa eu ver se meu pegou a consistência. Espera. Vem. O que foi isso? Será que o Zápio passou? Vamos ver ali na câmera. Vamos ver ali na câmera. Vamos ver se ele apareceu, filha. Olha, filha. Olha, ele tava ali atrás. Será que ele vai aparecer mais? Não sei. Deixa eu adiantar. O que é isso? Ai, acho que eu fui aqui. Cadê o Zápio? Eu vi ali o rosto dele um pouco. Eu também. Olha, a gente tava vendo o cantinho. Meu Deus. Meu Deus. Você viu, filha? Sim. Ai, meu Deus. O Zápio pegou a Pandora. Ai. Ai, agora, gente. O Zápio pegou a Pandora. Ai. Gente, cadê a Pandora? Não sei. Ai, meu Deus. Ele levou mesmo. Olha, o cartão tá desdrancado. Não, tá desdrancado. Olha isso. Olha isso. Vocês acham que vão brincar comigo. Mas eu não estou brincando. Peguei a Pandora. Ai, meu Deus. Pra verem ela novamente. Quero 20 comentários. Hashtag Zápio. Meu Deus, pessoal. Ele levou a Pandora. Escreve nos comentários, pelo amor de Deus. Hashtag Zápio. Hashtag Zápio. Ai, onde será que ele levou a Pandora, gente? Peguei. 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 Peguei.